Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Todas as vezes que nós vamos à igreja Especialmente no dia de domingo É por causa de um fato A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo Este é o grande acontecimento da nossa fé Nós temos uma fé que tem o seu centro Em nosso Senhor Jesus Cristo É por isso que saímos de nossa casa Para ir à missa no domingo Por causa de Jesus Cristo E a aclamação mais solene, mais bonita De toda a celebração eucarística É quando ao final da oração eucarística O sacerdote diz por Cristo, com Cristo, em Cristo A voz de Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda a honra e toda a glória Agora e para sempre Tudo acontece por causa de Cristo Com Cristo e em Cristo A sagrada escritura, a Bíblia Tem o seu centro ali em nosso Senhor Jesus Cristo Sabemos muito bem que na Bíblia nós temos Um testamento antigo, primeiro testamento E um novo testamento A nova aliança Já vimos como Deus fez aliança com o seu povo antigo Ele libertou o povo da escravidão Levou este povo de volta à terra de Canaã Deus deu a sua lei ao seu povo E deu a graça para este povo Caminhar na direção do amor E da fidelidade A Deus Mas nem sempre essa resposta foi dada Muitas vezes O povo do Antigo Testamento Se afastava de Deus Então Surgiram os profetas Que lembravam ao povo de Deus O seu compromisso Continuamente Insistiam para que as pessoas voltassem Ao primeiro amor Aquela primeira fidelidade Aquilo que Deus tinha realizado Libertando e conduzindo este povo Sabemos Que depois de Deus Ter falado pelos profetas Ele quer falar ainda Mais de perto Ele quer revelar-se Mais ainda E ele o faz Através do seu filho Por isso dizemos O centro da nossa fé É cristã E portanto é Jesus Cristo Por isso dizemos O centro da Sagrada Escritura Para onde tudo converge E de onde todo o resto que vem Deve nascer É nosso Senhor Jesus Cristo Muito mais do que os profetas Ele pode falar de Deus E mostrar Quem é Deus Jesus mostra Revela O Deus da aliança O Deus de amor Que se entrega Que se doa Até o fim A bondade de Jesus A bondade de Jesus A sua misericórdia As suas exigências A sua doação Até a morte Mostram o amor Do seu Pai Através de seu modo De viver e de pregar Nosso Senhor Acaba entrando em choque Com autoridades civis E autoridades religiosas E autoridades religiosas Do seu tempo E ele prega Uma forma Uma forma diferente De entender a Deus E as pessoas Não conseguem aceitar E por isso ele foi morto Jesus é condenado A morte de cruz A morte mais humilhante Escandalosa Que um judeu Podia imaginar Mas depois do aparente Fracasso Os apóstolos De Jesus Testemunham Jesus está vivo Jesus ressuscitou Verdadeiramente Ele é o Messias O Cristo O Senhor Fortificados Pelo poder Do Espírito Santo Os discípulos De Jesus Começam A anunciar A mensagem A todos Os que a querem Ouvir Resultado Surgem As primeiras Comunidades Cristãs E a igreja Se espalha Rapidamente No mundo Daquele tempo Sabemos Que o próprio Antigo Testamento Já anunciaram Para a vinda Do Salvador Do mundo Os primeiros Seguidores De Jesus São judeus Segundo Seu costume Eles se reúnem Para ouvir As escrituras Que são então Somente O Antigo Testamento Mas eles Mas eles começam A ler Aqueles escritos Com um olhar Diferente Descobrem Que o Antigo Testamento Fala de Jesus Veladamente E que o anuncia Como aquele Que vai completar A obra de Deus Como o Messias Esperado No Evangelho De São João Capítulo 5 Versículo 39 O Senhor Diz Vocês examinam As escrituras Porque pensam Encontrar nelas A vida eterna Ora São elas As escrituras Que falam A meu respeito Quando Jesus Apareceu A seus discípulos Lucas 24 Versículos 44 A 45 Vejam O que nosso Senhor disse Enquanto Eu estava Com vocês Eu falei Que tinha De acontecer Tudo Que estava Escrito A meu respeito Na lei De Moisés Nos livros Dos profetas E nos salmos Então Abriu-lhes As mentes Para entenderem As escrituras Sagradas Irmãos E irmãs Para o cristão A Bíblia Toda É o livro De Jesus Cristo Sua vinda É o acontecimento Que divide Em duas partes A história humana Antes de Cristo Depois de Cristo Tudo pode ser visto Como preparação Para a sua vinda Ou então Consequência Da vinda De Jesus Um escritor Antigo Bonito Naquilo que fala Hugo de São Vitor Dizia que Toda a Sagrada Escritura Fala de Cristo E encontra A sua plenitude Em Cristo Porque forma Um único livro O livro da vida Que é Jesus Cristo Quando ele veio Tudo se transformou Jesus anuncia Ele é apaixonado Pelo anúncio Do reino de Deus Um reino de justiça E de amor Jesus Cristo É o novo rei É o novo Davi Surge então Um novo povo Todos os que seguem A Jesus Cristo E que se unem Na igreja De Cristo E a lei antiga Encontra a sua plenitude Na nova lei Do amor Jesus também É reconhecido Como o novo Moisés Que liberta Seu povo Do pecado Que caminha Com ele Rumo a uma nova terra De justiça E de paz E a história Do povo de Deus No novo Israel De Deus Continua Jesus Cristo Veio renovar Aperfeiçoar E levar Tudo A sua Plenitude Todos os nossos Olhares Se voltam Para Jesus Cristo E podemos então Dizer com o apóstolo São Paulo Na carta aos filipenses Capítulo 2 Versículo 6 a 11 Jesus era da mesma Condição de Deus Ele não Considerou a sua Situação De ser igual A Deus Como alguma coisa Que ele não pudesse Se desgarrar Mas ele pôs de lado A sua condição E assumiu a condição De servo Encarnando-se Como homem Além de se comportar Como homem Chegou a humilhar-se E a obedecer Até a morte E morte de cruz Por isso Deus o engrandeceu Ele deu um nome Que é maior Do que qualquer Outro título Ou oposição De modo Que é o nome De Jesus Todo mundo Se ajoelhe Quem está no céu Quem está no céu Quem está na terra Quem está no mundo Dos mortos E para a glória De Deus o Pai Todas as bocas Gritem e testemunhem Jesus é o Senhor É assim que nós Nos colocamos Diante da Sagrada Escritura Que aponta Para Jesus Que nos leva Até ele E dele nós tiramos Todas as consequências Para a nossa vida Que Deus nos dê Esta lucidez Para professar Cada vez mais E com maior convicção A nossa fé Cristã Jesus Cristo É o Senhor Jesus Cristo É o Salvador É necessário Acreditar nele Para que se abram Da parte da graça De Deus As portas Da salvação Para todos nós Que esta graça Se renove Em cada um de nós E a palavra Que ouvimos Nos conduza A esta fidelidade Crescente Ao nosso Senhor E nosso Deus Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Estamos vivendo Um ambiente Precioso E bonito Do Sírio Está para terminar O mês de setembro Já vivemos Uma série De encontros Em torno Do Sírio De Nazaré Como nós já apresentamos Aqui Experimentamos Fazer essas orações Com vocês Por toda a nossa Arquidiocese de Belém Está espalhado O livro Das peregrinações O tema do Sírio Deste ano A igreja em oração Unida a Maria Mãe de Jesus E foi preparado E foi preparado Um subsídio Um material Muito interessante Muito bonito E muito simples Com as ilustrações Das famílias Das paróquias É bom que nós Da arquidiocese de Belém Eu fiz a primeira parte Das visitas Durante esses dias O Anteodoro Faz a segunda parte Continua a visitar Os presídios E nós dois sabemos O quanto é importante O fato de nós Estarmos junto Com esses irmãos E irmãs Que estão nas prisões Sempre com uma perspectiva Quando eu chego A uma unidade penal Eu sempre digo Vocês para mim Não são em primeiro lugar Presos Vocês são filhos de Deus E sei que muitos Nos acompanham Pela TV Nazaré Neste programa Conversa com o meu povo Porque eu ouvi isso Nas prisões Quantas pessoas Que nos acompanham Também Ali naqueles lugares Que são tão desafiadores Então meu abraço A minha bênção Com muito carinho Para todos vocês Algumas perguntas Que as pessoas Nos enviaram Maria do Socorro Pena Bairro do Marco Pergunta Por que a igreja católica É a única fundada Por Jesus Veja só Maria do Socorro Nós não queremos Usar Essa certeza Todos os meios De salvação Estão na igreja católica Como uma espécie De orgulho Para esmagar os outros Nosso Senhor Fundou uma igreja só Por circunstâncias Diversas Pecados Falhas De quem quer que seja Então aconteceu A divisão A divisão Entre o Oriente E o Ocidente Em torno do ano 1000 Depois no início Do século XVI Se desencadeou Com a reforma Protestante E também com os anglicanos E outras coisas Que aconteceram Multiplicaram-se As igrejas E comunidades Eclesiais Espalhadas Pelo mundo inteiro A igreja Que nosso Senhor Fundou Foi uma só Eu tenho que ter Um respeito Muito grande Pelas pessoas Que sendo cristãs Tem a sua profissão De fé Com alguma diferença Em relação Aquela fé Originária Que foi Anunciada Pelos apóstolos Testemunhada E vivida Na igreja Malgrado Todos os limites Que os cristãos Possam ter tido No correr Da história Nós temos a certeza De que ninguém Precisa sair Da igreja católica Para encontrar Caminho Verdade E vida Porque caminho Verdade E vida É nosso Senhor Jesus Cristo E a igreja Se empenha E nasceu Para dar Testemunho De Jesus Para anunciar A sua palavra E ela procura Fazê-lo Com muita seriedade Com muita dignidade Também Com todas as eventuais Dificuldades Que possam existir Recebi uma pergunta Que diz assim Aqui está sem O nome da pessoa Tem alguns amigos Que são bastante Críticos Em relação A nossa igreja católica Como combater Este posicionamento Eu lhe digo Quem fez a pergunta Que Eu tenho como princípio Que eu não preciso Ser contra ninguém Eu preciso ser a favor A favor de Jesus Cristo A favor da sua igreja A favor da procura Da verdade Que existe No coração Das pessoas Há um fato Muito curioso Alguns anos atrás Um jornalista Afirmou o seguinte Que a igreja católica Impressiona muito Por que Perguntava a ele Como que uma instituição Humana Pode permanecer Incólume Com todas as limitações E dificuldades Que possam existir Durante dois mil anos E houve uma pessoa E houve uma pessoa Que deu uma resposta Muito inteligente É justamente Porque ela não é uma instituição Humana Ela foi criada Foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo Ele é a pedra angular É sobre ele Que se fundamenta A nossa fé Nós Você e eu Podemos ser carregados De pecados Frágeis Limitados Muitas vezes Erramos Se não cuidarmos É possível Que nós demos Testemunho negativo Que escandalizemos As pessoas Que pratiquemos O mal Que Deus Nos permita De nos purificar Da prática Do mal Mas Eu tenho que viver Bem a minha fé cristã Viver a fé Da igreja Com fidelidade Com firmeza Com clareza Se o nosso testemunho For coerente For verdadeiro As pessoas Entenderão Onde é que está A verdade E aí Elas seguirão Eu tenho Conhecimento De muitas pessoas De outros grupos Religiosos Cristãos Ou de outras religiões Ouvindos do indiferentismo Que foram convertidas Quando perceberam Que a igreja católica Não é de origem Não é de origem humana Ela é instituída Por nosso Senhor Jesus Cristo E por isso Ela se mantém firme Com todas as eventuais Dificuldades Que possam existir Com todos os limites Das pessoas Das pessoas que compõem A igreja de Cristo Portanto É nessa certeza Que nós vivemos E queremos Perseverar Até o fim No caminho Proposto Pela igreja católica Caríssimo irmão Caríssima irmã No último domingo Eu encerrei Uma das coisas Mais bonitas Que acontecem Na vida do bispo Mais uma Das visitas pastorais Dom Teodoro E eu Durante um ano Nós fazemos As visitas pastorais Passamos um período Normalmente De terça-feira Até o domingo Em cada paróquia E ali nos encontramos Com todas as realidades Paroquiais Pastorais Movimentos Comunidades Serviços Tudo que existe Numa paróquia Nós procuramos Encontrar Quando Nós fazemos A visita pastoral E eu fiz isso Na paróquia Da Santíssima Trindade Na semana passada De terça Até domingo Ali eu celebrei Na igreja da Trindade Na igreja do Rosário Eu me encontrei Com as diversas pastorais Tive um encontro Magnífico Com grupos de oração São setenta e grupos Setenta e três grupos De oração Só no território Da paróquia da Trindade Nós temos Cento e dez Edifícios Residenciais A paróquia da Trindade Tem vivido Essa perspectiva De construir Comunidade Fazer vida De família A paróquia Entendida como família Portanto Parco Patronal Dos diáconos Que o ajudam E todas as pessoas Que coordenam As diversas Comunidades E pastorais E tudo que existe Nessa paróquia Eu devo dizer-lhes Que foi muito bom Estar com vocês Uma coisa linda Na vida da igreja É a diversidade Eu tenho uma paróquia Tipicamente urbana Como esta Tenho paróquias De outras áreas Populares Ou periféricas Ou intermediárias Enquanto condição social Mas todas Todas São igualmente Dignas E importantes E são Este espaço Precioso Onde a graça De Deus Acontece A paróquia É o lugar Onde a palavra De Deus É anunciada A paróquia É o lugar Onde se dá O sacramento Do batismo Se celebra A Eucaristia E os outros Sacramentos Paróquia É o lugar Do testemunho De vida Comunitária Paróquia É o lugar Do perdão E da reconciliação Desejo então Que todas As nossas paróquias Cresçam E se expressem Plenamente Como estas Comunidades Vivas Para a vivência Da fé E o crescimento Do nosso povo Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém